Deixa-te estar, fecha a vinha em butão, aberta caia das folhas acife, chadinha não. Rosa branca desmaiada, onde deixaste-lhes um cheiro, vem cheiro no teu jardim à sombra, no limoeiro. A sombra do limoeiro, te que não é regata, onde deixaste-lhes um cheiro rosa, que desmaiada. A roça, depois de seca, foi-se queixar o jardim. O jardineiro lhe disse tudo o que lá se tem fim. Rosa branca desmaiada, onde deixaste-lhes um cheiro, deixaste-lhes um cheiro no teu jardim à sombra, do limoeiro. A sombra do limoeiro, terra que não é regata, onde deixaste-lhes um cheiro rosa, credite-lhes um cheiro Obrigada.